Era uma quarta-feira e aí nesse período não ia ter jogo do Barcelona. E aí ele ia liberar quatro dias. Só que eu era o único estrangeiro que morava fora da Europa. O Kuma na Holanda, o Laudo era na Dinamarca, o Stoico na Bulgária. E eu olhei e falei, pô, mista, a gente chama de mista, é o seguinte, isso aí não tá certo, porque os caras vão pra suas casas com três, quatro horas. Eu levo quase um dia e meio pra ir voltar. Se tem quatro dias de folga, eu vou ficar só dois dias e meio. Pra mim é a maior derrota isso. Como é que a gente faz? Eu falei, eu tô te perguntando, se fizer dois gols, tu leva mais três dias. Eu falei, tá bom, eu fiz três. Eu falei, e aí, tu vai levar mais sete dias. Aí ele falou, na verdade eu combinei com o Romário, assim, em outras palavras, se ele tivesse feito dois gols ia dar tantos dias, só que ele fez três, eu vou dar mais três. Aí teve aquele bico de todo mundo, mas todo mundo segurou.